Eu preciso partilhar com você essa benção No mês de abril, dia 1º de abril, você acompanhou comigo ao vivo aqui o meu aniversário Nesse clima de quarentena, né? Fiz uma festa ao vivo pra você E foi algo muito incrível, muito bacana, mas eu não ganhei nenhum presente esse ano Nada Ninguém, porque ninguém pode sair pra comprar nada Não ganhei nada Mas tudo bem, eu não ligo não, é só um drama, assim, básico Mas antes de tudo isso acontecer, da pandemia chegar Eu tinha pedido ao Felipe, meu marido, pra que o meu presente, né? Que ele não é muito bom de dar presente não Mas aí eu quis dar uma dica, assim, na cara Falei, irmão, eu queria ir num show de uma banda que eu gosto muito E aí ele falou, tá bom, então vamos Aí até cheguei a olhar, mas coincidentemente eu olhei numa semana, na outra aconteceu tudo E aí, lógico, né? O show foi adiado Não tinha data ainda, mas eu também não procurei saber E mais ou menos, eu não sei quando, tinha uma promoção no Facebook dessa mesma banda Era pra concorrer a um par de ingressos pra um show deles em São Paulo E eu me inscrevi, era só compartilhar, deixar no comentário o nome do acompanhante E nem me lembrava disso Gente, quando foi antes de ontem, 1º de maio, eu recebi uma notificação que eu havia sido sorteada Aí eu falei, nossa, então deve ser... eu não lembrava da promoção E eu falei, ah, deve ser uma coisa que todo mundo ganha Quando eu fui ver, eram só dois vencedores Eu e mais uma outra menina que ganhamos E eram 26 mil comentários E aí eu fiquei, assim, maravilhada Porque foi exatamente um mês depois do meu aniversário que saiu o resultado da promoção O resultado é eu e mais uma acompanhante na primeira fila do show Com, né, com acesso VIP Mas ir ao camarim da banda pra conhecer a banda Isso é incrível, gente Porque foi exatamente o presente de aniversário que eu pedi pra eu receber E eu recebi ainda melhor E eu tô aqui pra me gabar, pra tirar onda com você? É claro que não Eu tô aqui pra te falar que Deus faz com você exatamente o que aconteceu comigo em relação a isso Não se atente a eu querer falar da banda De isso aqui não vem ao caso Eu quero te mostrar que Deus sempre tem o melhor lugar pra você Você pode querer o mais básico, o mais simples Mas Deus te dá além Deus vai muito além daquilo que você imagina E quando você pede, pede, pede E você recebe, você recebe algo melhor ainda Então confie nisso Confie na vontade de Deus pra sua vida Confie que você tem área VIP Você é merecedor do melhor em todas as questões da sua vida Basta que você confie e espere o tempo de Deus pras coisas acontecerem Faça a sua parte Eu fiz a minha parte A minha parte era o quê? Me inscrever no concurso Eu não posso pedir por algo que eu não faça a minha parte Eu fiz Então faça a sua parte naquilo que você tem pedido a Deus Em qualquer quesito Quando você menos esperar Assim como eu Você vai receber uma notificação maravilhosa De que Deus olhou por você E te deu esse espaço VIP No show da sua vida Ai que demais E quando eu for ao show Com certeza eu vou fazer um vlog Partilhar com vocês E vai ser muito incrível Mas fique com essa mensagem Deus não quer te dar o básico não Deus quer te dar muito além E faça a sua parte Não se esqueça disso É muito importante É um recado breve Mas uma mensagem muito positiva E espero que sirva de lição pra você Você tem área VIP No show da vida Eu sou o César Portugal Esse é meu canal Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau Tchau